Fala galera, eu sou o Júlio de Lima, sejam bem-vindos ao meu canal. Bem, nesse episódio eu vou falar um pouco mais sobre automação de testes e mecanismos de integração contínua. Bem, sendo bem direto ao ponto, um sem o outro traz uma série de problemas. Eu vou explicar para vocês, ok? Vamos primeiro para a automação de testes. Na automação de testes você já conhece, você já sabe, tem um monte de benefícios e está todo mundo aí querendo automatizar testes, beleza? Isso não é novidade para ninguém, mais do mesmo, ok? Mecanismos de integração contínua servem para construir, testar, verificar aplicações, ok? No momento em que você vai integrar os códigos, ou seja, eu tenho um desenvolvedor A, eu tenho um desenvolvedor B, eles estão produzindo códigos ali em locais distintos e eles querem integrar esse código, ou seja, eles querem colocá-los no mesmo lugar, ok? Logo, quando você tem mecanismos de integração contínua e você intenta fazer com que esse código seja integrado, você tem ali uma série de procedimentos automatizados que rodam para, como eu disse antes, analisar, construir, verificar e até validar a aplicação. Beleza até aí? Então, perceba, os testes automatizados estão dentro de o que a gente chama de pipeline, ou seja, do passo a passo que vai ser executado dentro de um mecanismo de integração contínua, ok? E não o inverso, né? Não é a integração contínua que está dentro do teste automatizado. Na verdade, o teste automatizado torna-se uma das etapas ali da integração contínua, ok? Até aqui tudo tranquilo, né? O que acontece é que tem uma série de empresas, ou mesmo de pessoas aí interessadas em automação de testes, que pensa, bem, tenho aqui dentro da minha empresa licença para utilizar um software de automação de testes privado. Ou tenho aqui dentro da minha empresa uma garota que fala que aprendeu automação de testes e que já fez isso em diversas outras empresas. Ou eu tenho aqui um tutorial na minha frente, ou um curso explicando como eu automatizo testes. Pô, que ótimo! Vou começar agora mesmo a fazer com que, a usar, né, desses artefatos que eu tenho para construir automação de testes. E aí eu vou e pergunto, mas você tem integração contínua? E a pessoa fala, não, não tenho, ok? O que acontece nesse cenário? Acontece que você vai sim construir todo ali o seu set de testes automatizados, né? Vamos dizer que você tinha, sei lá, 10 cenários a serem automatizados, você criou esses 10 cenários para serem automatizados, eles estão lá prontos para serem executados. Quem que vai executar? Um ser humano. Ele vai ter que ir lá e vai ter que clicar num botão executar para que esses testes rodem. E aí talvez alguém me fale, ah, Júlio, mas eu também posso fazer isso utilizando, sei lá, um agendador de tarefas do meu sistema operacional. Realmente, você pode. Você vai lá e fala que aquele teste vai ser executado em um determinado momento do dia, né, ou em vários determinados momentos do dia. Você vai lá e coloca aquilo para que seja executado. E aquilo vai executar com aquela determinada versão do seu código e tudo acontece naturalmente. Só que o que acontece? Esses testes automatizados, eles não têm que rodar em certos momentos do dia. Eles têm que rodar sempre que alguém faz uma alteração no código, né? Ou seja, cria ali um código candidato para alteração. Ou seja, o desenvolvedor A tentando pegar o código dele e jogar dentro ou junto do código do desenvolvedor B. É nesse momento que os testes têm que ser executados. Ok? Para que isso? Para que os desenvolvedores tenham feedback rápido sobre se aquele código que foi desenvolvido quebrou algo que já funcionava ou não. Eu já falei isso para vocês aqui diversas vezes, mas tentem lembrar do conceito para que vocês consigam identificar como serem melhores na hora que vocês estiverem aí criando seus testes automatizados ou pensando em automatizá-los. Beleza até aqui? Qual que é o problema então que nós temos apenas com um ser humano clicando no botão executar ou com um mecanismo de agendamento? O problema é que o ser humano pode esquecer, pode estar doente, pode não estar preparado, né? O mecanismo de agendamento da execução do teste pode não pegar no momento exato em que alguém fez uma alteração de código ou mesmo pode, sei lá, pode ter algum problema ali durante o executar aquele agendamento, certo? Vamos pensar agora na integração contínua. A integração contínua, ela serve para você ter ali, uma vez, volta a dizer, tem um código candidato que você quer colocar ele dentro de uma outra fonte de código, só que antes de você fazer essa inserção, essa integração, você quer rodar ali uma série de mecanismos que validam se aquele código novo quebrou algo que já funcionava antes. Beleza? Se você não tem etapas ali dentro de verificação ou validação, vamos pensar que é um teste automatizado funcional, né? Sei lá, um teste do WebDriver que você quer rodar para saber se a sua aplicação web está funcionando. Se você não tem esse teste aqui, a sua integração contínua, ela vai ter uma camada a menos de proteção contra a manutenções feitas em lugar indevido. Entenderam? Então, é muito importante que dentro desse mecanismo de integração contínua, você tenha etapas que executem ali os seus testes automatizados em diferentes níveis. No nível de unidade, no nível de integração, no nível de serviço, no nível de interface gráfica e assim em diante, ok? De teste de regressão visual, teste de tudo que você conseguir colocar ali dentro da sua pipeline. É claro, é muito importante nesse momento de selecionar quais são os testes, você também pensar em quantos são os testes que você quer colocar aqui dentro, ok? Mas, entendam, é necessário que eu tenha uma etapa aqui dentro onde eu vou fazer a validação. Ou seja, para que eu tenha automação de testes e que eu tenha integração contínua, é necessário que eu tenha os dois juntos para que eles trabalhem em conjunto. O teste automatizado para dar segurança na hora da integração do código e o mecanismo de integração contínua para rodar frequentemente os testes que foram automatizados. Se você não tiver um ou não tiver o outro, você vai passar por diversas situações ou entrevistas. Por exemplo, vamos dizer que você só tem o teste automatizado. Quais são os problemas que você pode ter? A pessoa que mudou o código pode esquecer de te avisar. A pessoa que mudou o código pode não saber como executar esse teste. A pessoa que mudou o código pode simplesmente se abster de rodar os seus testes. E tudo isso vai fazer com que a aplicação esteja mais vulnerável àquela mudança, ou mesmo que o seu script de teste caia em desuso. Quantos de vocês já não tiveram isso, não é verdade? Você foi lá e ralou, 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 construiu todo um monte de teste automatizado, um monte de gente fez alteração no código, as telas mudaram, os campos mudaram e quando você foi rodar o seu teste ele parou de funcionar. Por que você só foi descobrir isso depois de uma semana, desde que o código mudou? Porque ele não estava sendo executado no momento certo, no momento da integração. Entenderam? Agora vamos pensar em uma pipeline sem teste automatizado. Você vai lá e tem um código candidato que você quer integrar ao código fonte, ao geral. E aí o que acontece é que quando você integra, você roda lá, sei lá, partes, poucos níveis de teste ali dentro. E aí o que acontece é que a integração acontece normalmente, só que depois você vai perceber que tinham defeitos que foram introduzidos durante aquela integração. Vocês entenderam? Um anda junto com o outro. Se você tem um e não tiver o outro, lute, demonstre quais são os porquês, mas demonstre ao seu time a importância de ter os dois. Porque um apenas rodando sozinho ou o outro rodando sozinho vai com certeza gerar problemas que você não gostaria de enfrentar. Beleza? Não esqueça de me seguir, agora eu estou cheio de redes sociais. Eu tenho o Instagram, que é o instagram.com, desculpa, instagram.com, barra juliodelimasinsta. Eu também tenho um canal no Telegram, que é o t.me, barra juliodelimas, ok? Eu também estou aqui no YouTube, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de clicar no botão de curtir e também de comentar se você tiver dúvidas, ok? E lá no meu site, no juliodelimasinsta.com.br, você consegue se inscrever para a newsletter e também baixar o meu ebook gratuito de testes de software. No episódio anterior, eu lancei aqui um novo recurso que vai ajudar bastante você, mas também vai me ajudar bastante. Que é o repositório de problemas do Júlio. Lá você entra, cadastra o seu problema e eu vou buscar a solução para esses problemas e compartilhar com vocês nas minhas redes sociais. Então não se esqueça, cadastra lá o seu problema e me acompanhe nas redes sociais para encontrar a solução também, beleza? Muito sucesso para vocês, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!